Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mas espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, um vlog que eu sei que vocês gostam Gente, hoje é sábado, eu tô me arrumando pra igreja, hoje nós ficamos com as crianças E vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, do meu look, daqui a pouco eu vou lá na sala mostrar pra vocês E... ó, o armário tá aberto Eu não costumo passar, tipo assim, coisa no rosto Eu tô gostando muito de usar esse gel hidratante facial da Naeme, então eu vou passar ele E quando chegar do culto eu quero mostrar pra vocês, é... comprinhas que nós fizemos na Pernambucana e eu e a mamãe Na verdade foi tudo presente, né? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Vou gravar hoje, hoje depois que chegar da igreja eu tenho que fazer bastante coisa Eu vou mostrar tudo, tudo pra vocês E já começa esse vídeo falando, que tem muita, muita, muita menina me cobrando tanto nos comentários, tanto lá no Instagram Um tour pelo AP Gente, eu vou gravar, dessa semana não passa, eu prometo pra vocês Preciso organizar a casa primeiro pra fazer um tour, né? Mas eu prometo pra vocês que essa semana não passa Eu vou fazer... é... Eu vou fazer o tour pra vocês Com certeza esse vídeo vai sair na segunda-feira no canal Que aí eu finalizo ele no domingo, manhã, de noite E já edito pra postar pra vocês Então é isso, eu vou me arrumar aqui e já mostro pra vocês Eu vou passar isso no rosto Eu acho que eu vou de cabelo meio preso hoje, porque tá muito calor aí lá Gente, eu sinto calor com só Jesus na causa Eu acho que eu vou prender... não sei, vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos comigo Bom, meus amores, ó, tô pronta Eu passei só aquele hidratante que eu mostrei pra vocês Eu prendi o cabelo aqui com... Ah, com a presilinha de abacaxi Que eu acho que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês Ó, esse vestido longo E a rasteirinha rosa da Melissa E é isso Esperando o Igor ficar pronto E nós já vamos E depois da hora que eu chegar, eu gravo mais pra vocês Meus amores, cheguei em casa agora Vai tentar que ele não ocorre, né amor? Ó, meu amor Ó, neninho, você tá cabeludo Olha o cabelo Ele vai tosar segunda-feira, gente Olha, eu tô muito cabeludo, gente Tô vidilho Né? Gente, chegamos da igreja Eu vou fazer um pão na chapa pra gente comer Hoje não dá pra fazer janta não, eu tô cansada E é isso Eu vou gravar pra vocês a hora que eu vou fazer Eu preciso lavar a louça, né Mas não sei se eu vou dar conta de lavar hoje Mas eu preciso Porque amanhã nós vamos sair E vai chegar com certeza tarde Não sei se nós vamos congregar ainda, não é certeza Mas... Ai, isso tá caindo Mas aí eu tenho que lavar a louça hoje Senão é ruim, né? Deixar Eu não sei por onde que eu tô olhando Ai Ele não gosta, gente Mas ficar no colo Vocês têm ideia disso? Ó Né, neném? Ai, bastona Vou descer, ó Ó, ó Foi embora Ai, gente Então é isso, meus amores Eu vou gravando pra vocês Eu não sei pra onde que eu tô olhando Eu não vou Tô com o celular virado Pra gravar ele Eu vou levantar já Gente, vamos fazer um pão Tô briscando Essa bolachinha aqui Gente, eu tô com muita vontade de comer ela Alguma coisa de guiaba Hum Amo Eu tô comendo tudo prazer, né? Só pra Deus Tchau 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 Bom, meus amores Como vocês e eu que tem muita coisa aqui pra guardar Então eu vou guardar um pouco E acabar de lavar o resto Porque senão não vai caber aqui Meu amor Eu vou aproveitar que tô animada Acabei de lavar a louça, né? Vou limpar o fogão Porque aí segunda-feira Tá tudo mais ou menos Pra mim Gravar pra vocês o turn Então vamos lá Que eu vou Tirar todos esses negócios Do fogão pra gente limpar Tchau 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 Bom amores Bom amores limpei ó Toda dona de casa Tá a mania né A minha mania é Sempre que eu Limpo o fogão Eu ligo Pra secar Porque eu Aí Como que eu limpei Já sequei Ah não sei É a mania minha Eu gosto de ligar Aí deixo só um pouquinho Só pra dar uma secadinha E Já desliga Cada um tem uma mania, né? A minha mania é essa Bom, amores, pia limpa Agora outra mania que eu queria contar pra vocês Toda vez que eu lavo tudo na louça Eu tenho mania de esquentar a água E jogar tudo na pia Ai, gente, não sei, mania da Isabela também Então aí eu jogo a água, ela vai ficar até amanhã Aí depois amanhã eu seco E coloco as outras coisas que tem O rostinho e o negócio do sabão Bom, então é isso Já é, acho que, meia noite, meia noite e quarenta E a Isabela não está com sono Então como não está com sono, não vou deitar pra mexer no celular, né? Então eu vou acabar de arrumar As coisas que estão ali na mesa E vocês vão me acompanhar Vou acabar de esperar que a água ferver Que aí eu já jogo tudo bonitinho Bom, meus amores, tem isso Na mesa Então eu vou tirar tudo E eu vou guardar no armário Vou tirar da sacola Vendo de qualquer lugar E guardar lá dentro do armário Então vamos comigo E aí 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 Gente Gente, nova conta da minha mãe Olha aqui o que ela me deu Olha que coisa mais linda Agora que eu fui ver Que eu fui tirar as coisas da sacola É pra não te usar Gente, eu amo esses paninhos E vocês Ela me deu esse E esse daqui, gente Olha isso Que perfeição Amei Ai, gente Eu não me conto da minha mãe Gente, eu amo demais Olha Eu nem gosto de coisa fofa, né Gente, olha que legal Eu quis a caixinha do lá Que foi só por lá Escrever esse negócio Que eu adoro Não vem nenhum brinquedo Mas aí se eu escaneio Qual que tem na caixa Vai vir alguma coisa Eu vou escanear Depois eu conto pra vocês O que que é Ai, amei, né Vocês acham que eu não vou recortar Isso aqui pra me guardar, não, né Vamos lá ver Aqui tem até negócio de recortar Vou recortar mesmo Bom, amores Quer dizer, eu escaneei, né Era pra tirar foto É E outras coisas também Que eu esqueci agora, ó Eu recortei Eu tô doida pra fazer um vídeo Um videozinho de scrapbook De Bruno de Orno Que tá usando muito E eu acho que eu vou usar Ó Recortei a Estrelinha A Barbie Eu acho que eu vou Fazer uma coisa legal Amanhã com isso Se eu fizer Eu mostro pra vocês, ó Recortei o cavalinho E aqui tem pra recortar mais Muita paciência Hoje não, ó E esses aqui Bom, meus amores Eu tô aqui no quarto Tô falando baixo Porque o rio vai estar dormindo Eu ia arrumar esse quarto hoje Só que, gente Meu quarto não tá doendo E se eu insistir Vai doer mais ainda Amanhã não anda Então eu vou dar Só uma organizada No que eu vou levar Pra casa da minha mãe amanhã Porque Se não Fica muito tarde Pai Eu já organizo a deles Então A dele Então eu vou organizar a minha Amores Tudo bem Bom, não vou dar bom dia Vou dar boa tarde já Ó, tamo aqui no carro Thor, por que você tá chorando? Bem Conta pra mim Por que você tá chorando? Bem Tô me ir lá pra casa do marido Nós estamos no banco E é isso Quando chegar lá Eu gravo mais pra você Ó, ele tá chorando O que você quer, bem? O que você quer? Ó, tamo aqui, tá, gente? Olha Você vai se enforcar, amor Você tá preso A carinha Você tá preso Coisa de goto Ó, já Você tá preso, ó Você tá preso Gente, você tá preso Gente, é um amor Um amor inexplicável Que você pega nesses bichinhos Né, Thor? Ô, Thor Hoje chegamos aqui O meu marido tá aqui, ó Lutando com a bagunça aqui Ó, cara Não tem bagunça Não tem bagunça Não tem bagunça Não Ó, o negócio Não, a gente vai fazer comida É isso mesmo Suja 200 mil patelas É normal Ó, o negócio aqui já tá pronto já Ó, chegando aqui Olha aqui, bife Vou virar a câmera pra vocês verem É, bife cebolado Aqui tem linguiça Ai, tá quente Tem linguiça Macarrão com salsicha Tem feijão E ali tá o resto das coisas Arroz Arroz temperado Ah, galinhado Arroz temperado Tá galinhado de ontem E o outro tá ali, ó Catou os bichinhos do Pó e Rica Trouxe tudo pra cozinha, ó É arroz branco É arroz branco também, ó Então, isso é quando eu vou papar Tá escondida dentro da serra Ninguém pode colocar muita coisa, ó Um pouquinho de cara, né? Não pode misturar arroz com macarrão, não, né? Mas hoje Hoje a gente abriu uma exceção, ó O Igor tá vindo ali com a serra dele, ó Olha lá Tá escondida dentro da serra? Tá? Come Sangue de Cris tem poder, gente Tá escondida dentro da serra Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá aqui, ó. Aqui, gente. Olha aqui, gente. Tá aqui, menininho, ó. Ananana. Aqui, ó. Ananana. Aqui, gente. Olha isso aqui. Olha, olha. Já tá comendo, já. Pra mim? Amor, eu já tô pronta. Vamos congregar. Tô indo com a mesma roupa, com o mesmo rasteirinho. Então, eu não vou mostrar pra vocês. Tô aqui na frente do computador passando as nossas fotos. Porque, pra não deixar o celular carregar, a gente tinha mais de 5 mil fotos. Não tem misericórdia, não. Tô passando tudo pro computador. Pra ter mais memória, né? Gente, chegamos em casa de novo. O Igor tá ali. A Maria tá lá na cozinha. E são 9h35. A dona Maria é 6h também. Então, assim, gente. Eu venho pra casa da minha mãe. Ela me dá um monte de sacola pra me levar embora. Olha lá. Não tem base. Já é 9h35. Nós já tá indo embora. Eu tô arrumando as coisas. Eu vou lá em casa pra fazer alguma coisa pra vocês. Não sei se eu não vou fazer mais alguma coisa. Se eu não vou. Ó. O bichinho tá aqui, ó. Nini. Nini. Ó, Nini. Então, é. Ele gostou do bichinho. Ele pegou o bichinho do Tó. Do Calderica. E tá que tá brincando na boca. Então, é isso. Vamos arrumar as coisas aqui. E é isso. Amores, hoje já é segunda-feira de manhã. Não finalizei o vídeo ontem. Então, eu vou finalizar hoje mostrando as coisas que eu ganhei da pernambucana. Que eu tinha falado pra vocês que eu ia mostrar. Vou começar primeiro por essa cortina. Eu só tinha uma. E a minha mãe foi lá e me deu outra. Tô olhando aqui. Falei, gente. Só sei lá que é igual, né? Não, ó. Cortina. Ela é assim. Ela é aquelas... Black... Blackout. 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 Que não passa sol. É essa. Ó. Ela me deu também essa toalha. Maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Vou mostrando assim que é melhor. A da Hello Kitty. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ah, nem gosto, né, gente? Vou te mostrar a metade dela. E se eu ver melhor, olha isso. Muito linda, né? Vou lavar já pra me usar. Aí ela me deu também... Esse pano de prato do Garf. Olha que lindo, gente. Ai, eu amo coisa de personagem, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Sou apaixonada em coisa de personagem. Agora é esse. Pasme. Olha que coisa mais linda, gente. Não, isso aqui... Olha isso. Olha isso, gente. Do céu. Tudo. Vocês tá vendo? Não, não tem preço aqui, gente. Coisa mais linda do mundo. Do mundo. Muito fofinha, gente. Aí agora é a parte dos panos de prato, ó. Ah, tá faltando coisa. Eu acho que tem coisa caída lá no quarto. Eu vou laver, mas acho que tá faltando coisa. Aí eu venho mostrar pra vocês, ó. Esse pano de prato. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Já vou colocar lá no meu... No meu fogão. Porque mostrei pra vocês, né? Que no sábado eu limpei tudo. É... Lave... É... Limpei o fogão, né? Lavei o fogão. Então tá tudo bonitinho. Aí tem aquela madeira que minha mãe deu que é uma escadinha. Pra colocar o pano de prato, né? Decorar. Então eu vou colocar um desses, um novo já. Ai, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda. Gente, eu vou laver. No chão, onde tava. Porque tem mais coisa. Pera aí que eu já volto. Meu amor, eu fui lá ver, ó. Achei mais dois, ó. Eu acho que é só esses. Não tenho certeza. Mas se tiver mais, depois eu mostro outro vídeo. Olha isso que lindo. Olha que coisa mais linda, gente. Ai, gente do céu. Eu já quero colocar tudo da Hello Kitty ali na minha cozinha já. Acabar de arrumar, né? Aqui que tem copo secando. Já quero arrumar. Olha esse daqui. Esse na cara da Isabela. Vermelho. Que eu quero apaixonado. Agora é rosa, né? Olha isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Do céu. Ai, não dou conta. Lá na Pernambucana, aqui na minha cidade não chega tanta coisa. Mas chega. Isso aqui foi tudo da Pernambucana, ó. Não sei se tem pelo site. Mas se tiver Pernambucana na cidade, vai atrás. Porque tá tendo tudo coisa da Hello Kitty, coisa de Páscoa, essas coisas. Então foi isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixa o seu like pra me ajudar. Comenta também. Amo responder o comentário de vocês. E compartilha o vídeo com as suas amigas. Com tia, com tio. Com todo mundo. Um beijão e até o próximo vídeo.